Boa tarde, vou falar do primeiro templo que foi erguido por Salomão, mas era para o rei Davi erguer o templo, construir, mas Deus não permitiu porque o rei Davi tinha muito sangue derramado em suas mãos através das batalhas, das lutas, então Deus permitiu que o seu filho, o rei Salomão, edificasse o templo. E o templo foi construído por Salomão, erguido ali no Monte Moriá, em Jerusalém, ali onde Abraão oferecer a seu filho Isaac para ser sacrificado e Abraão foi justificado como pai das pés. Mas esse templo ele foi derivado pelo rei Nabucodonosor, quando Nabucodonosor derrubou o templo, ele levou todo o seu tesouro para Babilônia, levou cativos hebreus também. Depois, quando foram soltos, saíram de Babilônia, o Sorobabel iniciou o segundo templo no reinado do rei Ciro, mas foi interrompido. Então, no segundo ano do reinado do rei Dário, foi reconstruído e erguido o segundo templo. Mas Jesus, quando ele veio ao mundo, como o verbo diz, andou sobre essa terra, se humanizou e caminhou entre nós, ele adentrou no templo e quando estava saindo do templo com seus discípulos, ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derivado. Então, pelos anos 70, depois de Cristo, cumpriu a palavra de Jesus e o templo foi derivado até o dia de hoje, não existe mais templo. Mas está tudo pronto, tudo preparado para ser erguido o terceiro templo, lá em Israel, em Jerusalém, aonde no lugar do antigo templo existe uma mesquita muçulmana. Então, agora, quem vai fazer o acordo de paz para que seja derivada aquela mesquita e construído o terceiro templo, será o anticristo. Mas o terceiro templo vai ser erguido, os utensílios já estão tudo prontos, a planta do templo já está pronta, só está aguardando o acordo de paz para inicialização do terceiro templo. Amém. Amém.